na nossa gravação, recebendo também as pessoas que estão chegando. Então, boa noite para todo mundo. A gente está aqui nesse evento muito, muito especial, que é o lançamento do nosso projeto Lab Causas. E todo esse nosso projeto que está começando com esse lançamento aqui hoje, é um projeto novo, que teve toda uma dinâmica também nova para dentro do Instituto Elos, com uma temática, um projeto específico para essa temática racial. A gente fez consulta com pessoas muito bacanas e importantes para nós, para a gente ouvir a opinião dessas pessoas antes de a gente soltar esse nosso projeto. Esse encontro, inclusive, também vem de uma inspiração de um grupo que é muito especial para nós, do Quilombo Tereza de Benguela. Então, assim, a gente está aqui muito, muito contente de poder realmente estar aqui nesse encontro com vocês. Então, a gente vai começar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. Bem-vinda. Obrigada. Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, gente. Olha... Tudo. Meu nome é Vera, moro aqui no Remanso. É. Essa turma aí é correta. Vem do Quilombo e do Remanso. São pessoas muito especiais que participaram também do projeto com a gente, do Jovem de Ideia, junto com a Araceli. Então... E a gente está junto com a Araceli mesmo. E é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem acompanhado aí o trabalho de vocês. Muito obrigada pela participação, viu? Certo. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Então, a gente vai agora começar a contar para vocês um pouquinho de como que é esse projeto, bem rapidinho. E aí, depois, a gente abre esse espaço para ouvir o Negobisco contar essas palavras germinantes aí para a gente, tá bom? Aí, eu só queria ver, Tony. Tony, será que você conseguiria tirar o áudio aqui da Vera? Acho que tem um barulhinho lá atrás. Tiro, por aí. Por favor. Já vi que chegou mais gente. Tem Jamerson que chegou. Bem-vindo aí para quem está chegando. A gente vai começar aqui a apresentar o nosso projeto, tá bom? Nosso projeto Lave Causas. Bem rapidinho, e aí, depois, a gente começa mesmo a ouvir nosso querido Negobisco, tá? Então, esse nosso momento agora é para apresentar para vocês esse projeto, tá? Chamado Lave Causas. É a primeira edição desse projeto. A nossa intenção é que ele aconteça mais e mais vezes, tá bom? E aí, dentro desse nosso projeto, a nossa vontade principal é criar comunidades de aprendizagem e prática. Então, a gente vai chamar esses guerreiros sem armas, né? Do Brasil, principalmente. E a gente está chamando essas pessoas para essas comunidades com a intenção que essas pessoas investiguem, elaborem e busquem algumas soluções, né? Em cima, né? Para construir estratégias de mudança em narrativas, relações e ambientes. Inspirado na filosofia Elos, mas também em toda essa investigação que essas pessoas vão poder fazer, né? Diante dessa temática. A gente está trazendo a temática racial para essa primeira edição, né? E a ideia é que essas duas comunidades que vão ser criadas com cinco pessoas, cada comunidade, vão poder escolher um tema específico para investigar. Então, tendo a temática racial ali como o pano de fundo ali, esse grupo vai poder escolher. O que a gente quer investigar desse tema mais específico? Vão chegar nesse acordo para depois fazer aquela situação piloto para o próximo ano, né? A nossa ideia aqui é que, começando agora em outubro, né? Tendo esse lançamento, a gente já conseguir aqui aprender com o Nego Bispo, abrir as inscrições e aí para o próximo mês a gente vai fazer essa formação das comunidades, a gente vai ter uma formação de três encontros com a Silvia Silva, trazendo também a temática racial principalmente e diálogo com ela, para que em dezembro a gente faça mais momentos de reflexão, que essas comunidades proponham esse plano de ação para que em janeiro e fevereiro aconteça esse mão na massa. Esse mão na massa, ele pode ser de diversas maneiras, essa comunidade de aprendizagem, ela pode decidir fazer uma viagem inspiradora para algum lugar, participar de algum evento específico que vai fortalecer diante daquele tema específico que a turma escolheu. Essa comunidade pode pensar em fazer mesmo uma viagem de encontro e esse grupo ficar durante uma semana ali juntos discutindo sobre esse tema, ter realmente uma comunidade ali presencial, que pode ser muito bacana. Esse grupo pode, cada pessoa desse grupo pode fazer um evento nos seus territórios, porque a ideia é que esse grupo seja diverso e que esteja em diferentes lugares do Brasil. E aí depois, lá de fevereiro, quando a gente já terminar esse mão na massa, a gente tem a oportunidade de fazer essa roda de descobertas, que aí vocês vão poder contar para a gente, quem estiver na comunidade vai contar para essa rede aqui, GSI, e também dos nossos amigos parceiros, para a gente celebrar e para a gente avaliar. Então, essa é a nossa vontade de cronograma para esse projeto, as inscrições já estão abertas, então vocês receberam, além do link de hoje, vocês receberam também o link do edital, que tem ali todos os nossos combinados, e as nossas intenções, e vocês vão poder também acessar o link do formulário de inscrição. Tá bom? Para que tudo isso aconteça, cada comunidade vai ter um recurso disponível, que vai ser de autogestão, então cada grupo vai poder se organizar para que nesses meses faça a gestão desses R$ 25 mil cada comunidade. Então, se a comunidade vai querer viajar, se vai querer participar de um evento, se vai querer pagar as horas técnicas desse grupo que está participando ali da própria comunidade, né, e ter esse momento de investigação sendo remunerado, isso pode ser organizado dentro desse recurso que vai estar disponível. Tá bom? Então, a gente conta com vocês aí para essa inscrição, a gente gostaria muito, 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 né, de oportunizar muito mais comunidades de aprendizagem por aí, mas a gente está nesse primeiro momento, né, nesse aprendizado, e nessa vontade, né, de debruçar sobre assuntos que são importantes, que são fundamentais para esse mundo que a gente sonha, né, então, esse que é o nosso chamado para vocês. A gente amanhã vai mandar mais mensagenzinhas para vocês, se tiver dúvida do edital, manda para a gente, que a gente está super disponível aqui. Quem está fazendo parte desse projeto sou eu, a Mari Felipe, que está aqui também, a Natasha, querida, e Tony, tá bom? Então, a gente está aqui disponível para vocês, com a melhor das nossas intenções, para poder compartilhar, né, e criar esse projeto junto, para que a gente possa, sim, né, ir em direção desse mundo que a gente sonha, com mais respeito, com mais diversidade. Tá bom? Combinado, minha gente? Então, a gente vai começar a gravar, se já não começou a gravar, e a gente vai ter esse momento para apresentar, nego bispo, e seguir aqui com esse nosso encontro. Pode ser? Sim? Já chegaram mais pessoas, já deu, deu, né, Tony? Podemos? Gravação tá ok? Podemos. Isso tá ok? Tá lá na rede deles. Então, a gente está aqui organizado. Eu vou fazer uma breve apresentação, porque é uma responsabilidade tremenda, né, de apresentar esse homem aqui, mas é com essa vontade, assim, com muita, muita, muita alegria que a gente está aqui, de poder ouvir esse cidadão, esse homem, né, que ele vem lá de São João do Piauí, para quem não conhece, né, ele nasceu no quilombo do Saco de Curtume, aprendeu muito com os ancestrais, com a geração avó, vive, né, num ambiente que é uma confluência de biomas, em terras poderosas, que tem um poder orgânico, né, que possui esses saberes que são necessários para esse bem viver, né? E aí a gente convida, né, nego bispo com essa intenção de aprender mais sobre essa circularidade. A gente quer buscar e quer aprender sobre esse envolvimento, e não sobre o desenvolvimento, a gente quer envolvimento, a gente quer vivenciar esses afetos, essa diversidade, né? Então, todo esse saber afropindorâmico que ele tem, que nos apoia e nos ajuda mesmo, né, a mudar os nossos pensamentos, para que a gente tenha essas ações mais conscientes. É uma alegria ter esse testemunho e essa peça fundamental dessa história contemporânea que está ensinando as pessoas que são das escrituras, está ensinando essas pessoas a falar, né? Ele é um tradutor dessa oralidade para a escrita, né, com essas palavras germinantes que nos inspiram o coração e a alma, né? E que ele entende que é necessário, sim, né, ter essa troca e que essa necessidade desse saber quilombola, né, afropindorâmico, de ser compartilhado. Porque essa inferioridade intelectual que às vezes acham que a gente tem, ela não existe. A gente sabe muita coisa, nossos ancestrais estão aqui, sempre junto com a gente, para poder nos apoiar e nos fortalecer, para que essa troca aconteça da melhor forma possível. Então, com todo respeito, peço licença a todos os mais velhos aqui, dessa roda, peço licença a todos os nossos guardiões que estão aqui presentes também, para que os nossos corações estejam abertos, que nossos ouvidos estejam atentos e que a gente esteja com a visão bem, bem ampliada, com o máximo respeito. A gente convida o senhor Nego Bispo para te ouvir. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui atentos e atentas. Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. Eu quero começar agradecendo a todas as forças, a todas as vidas e vivências que compartilharam para que esse momento esteja acontecendo. E depois, como essa primeira fala, ela sempre acaba sendo uma fala um tanto quanto autoritária, a gente arrisca falar sem nem saber se as pessoas querem ouvir. Mas, como eu sempre falo, o que eu quero ouvir, eu já tenho um ouvinte garantido. Bom, está havendo, não vou dizer algumas confusões, mas alguns mal entendidos com relação à minha trajetória. Algumas pessoas pensam, olha, o Nego Bispo é um poeta, é um escritor, outros dizem que é um contador de história e tal. Na verdade, eu sou um quilombola. E como quilombola, eu atuo na defesa da nossa trajetória, na defesa dos nossos territórios, na nossa defesa. aí você falando guerreiros sem armas, eu até lembrei aqui de um momento muito muito marcante, vamos dizer assim. Foi um debate que eu participei numa televisão convencional aqui no estado do Piauí. E eu fui para o debate com uma pessoa que se intitulava como guerrilheira. E lá na hora do debate, o apresentador da televisão falou para ele, olha, antigamente você defendia a luta armada. E nesse momento, ele estava, naquele momento, ele estava ocupando um cargo no estado. Aí ele perguntou, e agora? Ocupando um cargo do estado, você ainda defende a luta armada? Aí ele disse, não, eu defendia a luta armada porque naquele tempo as leis não eram favoráveis, mas agora eu defendo a aplicação das leis. Aí o apresentador virou para mim, e você, nego bispo, você defende a luta armada? Eu falei, olha, eu não defendo, eu pratico. Porque não há luta sem arma. Toda e qualquer luta é armada, luta sem arma é brincadeira. Então, aí quando você falou dos guerreiros sem arma, eu lembrei, né? Dessa passagem, aí resolvi lembrar para vocês, porque na verdade, não é que os guerreiros estejam sem armas, provavelmente os guerreiros estejam com defesa. Eu acho que é melhor a gente dizer guerreiros com defesa do que guerreiros sem arma, porque guerreiros sem arma fica fácil demais para o inimigo. Mas tudo bem, é só para lembrar dessa conversa de vocês, lembrar dessa passagem na televisão. Mas a grande, o mal entendido é isso, eu sou um praticante das nossas defesas, que também faz poesia, que também escreve, que também conta história, mas que prioritariamente está sempre no campo de defesa. Eu já participei de muitas ocupações de terra no processo de retomada, eu já participei de muitos embates que se fizeram necessários no momento e participo até hoje. nas horas de folga é que eu brinco assim de fazer live e de contar histórias. Mas também tem um outro episódio muito necessário. Hoje, eu estou observando que existem muitas pessoas que dialogam com a gente nas redes sociais. E aí, essas pessoas fazem bastante críticas também às nossas falas. E eu acho muito necessária a crítica. Na verdade, a crítica é quem alimenta as nossas contradições e as nossas contradições é quem alimenta as nossas trajetórias. É muito bom que aconteça a crítica para que a gente tenha mais cuidado para que as contradições não se transformem em consequência. Mas é dizer que tem muitas pessoas me citando como decolonial. Decolonialista. Olha, nada contra os decoloniais. eu acho que eles são tão necessários contra, ou melhor, contra não, quanto os contracoloniais. Mas eu sou contracolonialista, eu não sou dé. Até porque eu não sou de teoria, eu sou de trajetória. E quando nós escrevemos o contracolonialismo e lançamos em 2015 na UNB, eu nem sabia que tinha gente escrevendo sobre o decolonialismo. Eu ouvi falar em decolonialismo, decolonialidade, de 2015 para cá, que é quando eu começo a visitar as universidades. E no começo eu demorei muito para entender o que é ser decolonial, o que é descolonizar. Eu demorei muito para entender por que eu demorei. Porque o colonialismo nunca parou. Por exemplo, até hoje eu ainda não entendi os pós-coloniais. como pós-coloniais. O colonialismo continua cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz. No início eles levaram para o Brasil, depois levaram o ouro, levaram o açúcar, levaram o café, levaram o que bem entenderam de levar. E hoje não é diferente. Estão levando o vento, estão levando o sol. Eles estão levando o sol em forma de energia, estão levando o vento em forma de energia. Escancaradamente. E o povo dito brasileiro, que tanto fala o mal dos povos indígenas, ora, os povos indígenas, os povos originários, quando receberam os colonialistas aqui, os presentearam porque são povos generosos. Os presentearam por pura generosidade. Diferente. Os brasileiros hoje estão entregando o sol e estão entregando o vento não por generosidade, mas por submissão. submissão tecnológica, submissão territorial, submissão intelectual, submissão total. Então, o colonialismo continua a todo vapor. Aí, eu estou colocando isso para dizer que qual é a grande diferença entre ser colonialista e entre ser decolonial. Para você ser decolonial ou para você se descolonizar, é preciso que você tenha sido colonizado. Então, é tranquilo. Se você foi colonizado e você está se decolonizando, está tudo dentro do proposto. Está tudo dentro dos conformes. O que ocorre é que nós, dos quilombos, não fomos colonizados. Então, se nós não fomos colonizados, nós não podemos ser decoloniais e nem pós-coloniais. Nós somos contra porque nós sempre fomos contra. Tanto fomos contra que não nos submetemos, não nos subjugamos. Continuamos com os nossos modos de vida diferentes, com os nossos modos de vida autônomos, com o nosso jeito de ser diversão. Então, é isso. Agora, qualquer tipo de enfrentamento que se praticar contra o colonialismo é válido. É como dizia Luiz Gama. Luiz Gama dizia que tudo que o escravo praticasse contra o seu senhor era o exercício da legítima defesa. Então, tudo que se praticar contra o colonialismo está valendo. Agora, eu quero dizer que na minha compreensão, a decolonialidade ainda é uma teoria enquanto que o contra-colonialismo sempre foi uma trajetória. Então, feita essa apresentação, eu me coloco à disposição do diálogo com vocês para que não seja um monólogo e para que eu não pratique exageradamente o autoritarismo. Então, estou aberto agora para o diálogo, para os questionamentos, para as críticas e para um bom debate. Bom, Nego, muito obrigada por essa apresentação, para trazer para a gente já mais esse conceito do contra-colonialismo, que talvez algumas pessoas aqui não soubessem, isso já ajuda a gente bastante. eu vou começar com uma pergunta nossa e depois a gente vai abrindo, se vocês puderem mandar para a gente se organizar aqui também, a Mari está aqui disponível, então quem tiver esse contato dela pode mandar aqui para a gente organizando essas perguntas ou a gente vai, pode colocando aqui no chat, a gente pode ver, talvez aqui no chat quem vai pedindo a voz, a gente vai organizando aqui, tá bom? Mas aí, Nego Bispo, a gente gostaria de saber, porque tem essa, um pouco dessa trajetória que o senhor tem, né, dentro do quilombo, né, de ter, de ter esse papel que eu ouvi já o senhor falando, de ser esse tradutor, né, esse tradutor da oralidade para trazer para essa escrita, né, e como que é esse papel de ser essa pessoa e qual que é a importância desse plano, né, de ter essa, essa troca com essa outra dinâmica, com as pessoas que foram colonizadas ou que praticam, inclusive, o colonialismo, mas como a gente entende dessa sua trajetória e desse seu papel, desse tradutor, desses saberes? Então, na verdade, eu não nasci no quilombo Saco-Curtume, eu nasci na comunidade chamada Piquezeiro e ficava no entorno do povoado Papagaio no vale do rio Berlengas, ou seja, eu nasci em um território com várias comunidades que formavam um grande quilombo, mas que naquele tempo, na década de 60, ninguém chamava de quilombo porque naquele tempo ser quilombola significava fazer parte de uma organização criminosa, então ninguém ia dizer que era quilombola naquele tempo porque ninguém era doido. Nós só começamos a nos assumir como quilombola a partir da Constituição de 1988 porque ela nos acolhe como povo de direito, como organização de direito. Então, agora, como organização de direito, é mais tranquilo para se declarar quilombola. Agora, como organização criminosa, era mais difícil. Então, só fazer essa observação. Naquele período, os quilombos não se sabiam ler. Os quilombos eram comunidades isoladas, tanto é que eu nasci em 59, vim conhecer o rádio em 70, a televisão em 74 e conheci uma cidade grande em 78, que é quando eu visitei o Rio de Janeiro. Então, nós não sabíamos ler e escrever, os nossos contratos eram feitos pela oralidade. Ocorre que depois da Segunda Guerra Mundial, acontece o episódio denominado de Revolução Verde. E a Revolução Verde, ela foi muito necessária para vender os lixos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, toda a tecnologia que foi produzida, que foi elaborada para a Segunda Guerra Mundial, quando a guerra acaba, essa tecnologia fica obsoleta. E aí, ela precisava ser vendida e vendida para os países de Terceiro Mundo. Que tecnologias eram essas? As tecnologias de fabricar máquinas, maquinarias, tratores, caminhões, que eram caminhões que eram usados para carregar alimento para os soldados, carregar soldados, carregar armas, para o transporte de guerra. Os tratores que eram feitos para abrir as estradas, abrir a infraestrutura de novo para a logística da guerra. A monocultura, principalmente do trigo, que era uma monocultura necessária também para a alimentação dos soldados durante a guerra. Então, tudo isso ficou tecnologia obsoleta, virou lixo depois da guerra. E aí, passou-se a vender isso. Mas, para vender isso nos países ditos de Terceiro Mundo, precisava-se de uma linguagem que esse povo não entendesse bem, de uma linguagem autoritária, violenta, que manipulasse. E qual era essa linguagem? É escrita. Os povos originários da América Latina, todos os países que foram colonizados, não falavam a linguagem portuguesa, ainda em grande escala, e os que falavam, falavam, mas não escreviam. Então, não sabiam escrever. aí criou-se os cursos de agronomia, de veterinária, as ciências agrárias, criou-se as universidades mais voltadas para o campo, exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, é que avançam esses cursos. E os agrônomos e os técnicos agropecuários são vendedores da tecnologia da Segunda Guerra, vendedores da monocultura, vendedores do agrotóxico, vendedores dos empréstimos bancários, vendedores do agro, da base do agronegócio, da base da agricultura mecanizada, da base da monocultura mecanizada e da base da introdução forçada da monocultura alimentar. Ou seja, é a partir da Segunda Guerra Mundial que todo mundo passa a comer trigo. Não interessa onde as pessoas vivam. Olha que absurdo. Eu estou aqui na Caatinga e na Caatinga nós estamos comendo também trigo, só que não dá trigo na Caatinga. Na Caatinga dá milho, dá feijão, dá sorgo, dá mandioca, em alguns lugares até dá arroz, mas milho não dá de forma alguma. Então, por que comer milho na Caatinga? É porque a alimentação é de forma generalizada, há uma tentativa muito grande de ter uma hegemonia alimentar. E tudo isso vem da Segunda Guerra Mundial. pronto. Então, se naquele período os contratos oralizados foram substituídos pelos contratos escritos, quem não sabia traduzir, não sabia ler os contratos escritos, ia perder. Aí a nossa comunidade, no início da década de 70, final da década de 60, começou a colocar as suas crianças nas escolas escrituradas para aprender a traduzir esses contratos. Então, é aí onde eu entro nesse cenário. É onde eu vou para as escolas escrituradas, aprendo a ler muito rápido, com uma semana de escola eu aprendi a ler, escrever eu demorei um pouco mais, não foi tão fácil para mim escrever, mas aí quando eu aprendo a ler e escrever, aí eu passo a ser um tradutor da escrita para a oralidade e da oralidade para a escrita. E isso eu faço até hoje. De quando eu fui para a escola até os meus 18 anos, eu traduzia na comunidade, para a comunidade, eu lia folhetos de cordel, bula de remédio, lia as revistas, jornais, lia cartas, fazia carta, enfim, lia tudo que aparecia. A partir da década de... Quando eu completei 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, vivi uns 5 anos entre o Rio e a comunidade para conhecer a cidade. Quando voltei, me dediquei mais à roça, me aproximi mais das mestres e dos mestres para melhorar os meus conhecimentos na oralidade, porque até agora eu tinha avançado muito mais nas escrituras do que na oralidade, e aí, a partir da Constituição de 1988, eu entrei para um movimento sindical de trabalhadores rurais para traduzir a Constituição para o nosso povo. E daí, não parei mais de traduzir, a partir de 98, eu passei a traduzir a Constituição mais para o Esquilombola e hoje eu traduzo aquilo que ainda é possível, mas entre tudo que a gente se depara, eu traduzo os EIA-rimas e faço parte dos grandes debates dos processos de composição de protocolos de licenciamento nesses grandes ataques dos colonialistas através do roubo da energia solar e da energia eólica. Então, é um pouco isso. Eu pensava que a tradução só ia ser naquele tempo, mas ela continua até hoje e hoje mais forte ainda, porque hoje está acontecendo um grande fenômeno que é a oralização das escritas, ou seja, os povos quilombolas, os povos indígenas, os povos tradicionais aprenderam também a escrever, embora forçado pelo sistema colonialista, mas aprenderam a ler e escrever e hoje estão escrevendo com uma metodologia, com um estilo muito bem oralizado, que é uma maneira que nós encontramos de ensinar os colonialistas e os colonizados a falar. Então, nós estamos oralizando as escritas para ensinar os colonizados e os colonialistas a falar, porque eles só sabem ler e escrever. é um pouco isso. Muito bom, obrigada, Nego Bispo. A gente já está aqui com algumas perguntas. Vi que o Pamba levantou a mão, mas acho que antes do Pamba ter levantado a mão tem uma pergunta do Ronaldo. Você quer fazer a pergunta, Ronaldo, ou você consegue falar daí? Você quer que a gente fale? Vamos ver se ele está por aqui. Se não, a gente pode... Está aí, Ronaldo, você? Até que ele ouvi, a resposta de Nego Bispo. Tá. Então, o Ronaldo, ele perguntou, as favelas são os quilombos urbanos? O que o senhor acha? Olha, no nosso livro, Colonização Quilombos, Modos e Significações, tem um capítulo chamado de Guerras das Denominações. Ou seja, os colonialistas são especialistas em denominar, em colocar nome. E eu, que fui adestrador de animais para serviço, e adestrar e colonizar é muito parecida, a metodologia é praticamente a mesma, ou seja, o colonizado é um adestrado. então, a gente resolveu questionar essas denominações, esses nomes. Então, quilombo é quilombo ponto. Quilombo não é rural nem urbano. Quilombo é quilombo. Então, as favelas são quilombos. As favelas não estão nas cidades, elas fazem fronteira com as cidades, mas elas não são as cidades. As favelas estão nos biomas, as favelas estão na Mata Atlântica, as favelas estão nos cerrados, estão nos litorais, elas estão nos mesmos biomas onde estão as cidades e fazem fronteira com as cidades. Mas nem as cidades estão nos quilombos, nem os quilombos estão nas cidades. São lugares opostos, são lugares diferentes a cidade é um lugar colonizado, é um lugar colonial e a favela é um lugar contra-colonial, é um lugar contra-colonialista. Então, são dois lugares bem diferentes, inclusive na arquitetura, na arquitetura, no modo de viver, em tudo. Então, uma coisa não é a outra. Obrigada, Nego Bispo. A gente tem uma pergunta agora da Vitória, você quer fazer, Vitória, pergunta para ele? Posso fazer. Pode abrir sua câmera também para ele ver seu rostinho. Está dando para me escutar? Sim. Bom, eu fiz uma... Eu não sabia se a gente ia... Eu não sabia se a gente ia ler a pergunta, então eu tentei explicar um pouquinho. Eu vou dar uma lida agora no que eu escrevi. é a materialização da memória coletiva no espaço público, aí estou me referindo às cidades. Ela se dá a partir das relações de poder e das narrativas dos grupos dominantes. Como que a gente consegue enxergar essa mesma materialização da memória coletiva em um quilombo? E aí eu coloco também que eu tenho a impressão de que o senso de comunidade, a resistência do povo negro faz esse movimento ser diferente da maioria de nós urbanoides, assim, pensando não só em memória, mas pensando em patrimônio também, como que a gente enxerga esses sentidos. Aí queria pensar um pouquinho, que você respondesse um pouquinho sobre isso, pensando também que os nossos sensos de patrimônio, de história, de memória, eles estão sendo representados por figuras um tanto quanto controversas, né, que não representam a gente em si. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como essa representação, essa memória coletiva dentro do quilombo. Então, vou lá. Para tratar de memória, você está lendo. Olha só que contradição. Para tratar de memória, você deveria estar usando a sua memória, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, essa é a grande diferença entre nós, povos de trajetória, e os povos de teoria. Entre nós, povo de oratória, e povo das escrituras. Você está tão envolvida pelas escrituras que até que até para fazer uma pergunta você precisa ler. Mas não é só você. É a grande maioria das pessoas que foram atacadas brutalmente e se defenderam desproporcionalmente dos ataques que sofreram do colonialismo. E que pessoas são essas? São as pessoas que estão fora da sua trajetória histórica. ou seja, quando nós saímos das práticas comunitárias no quilombo ou na favela ou no terreiro ou na capoeira ou onde quer que a gente esteja territorializado de forma aquilombada ou parecida, a gente pratica a memória constantemente porque a memória é quem sustenta a nossa trajetória e o contrário e a trajetória também sustenta a memória. Quando a gente se envolve demais com essa escritura as escrituras sustentam os arquivos aí a gente sai da memória para o arquivo aí a gente precisa ler. Não estou dizendo que isso é bom nem ruim eu estou apenas dizendo como é que funciona. Então o que é que ocorre? a gente não precisa estar naquele território convencional que se chama de quilombo para estar aquilombado. A gente pode estar na capoeira a capoeira é um território a gente pode estar no chongo no congado na umbanda no candomblé na roda de samba na escola de samba a gente pode estar em vários lugares a gente pode estar na laje fazendo uma feijoada e tomando uma cachaça e aí sempre que a gente tiver nesse espaço da diversidade nesse espaço da circularidade a gente está aquilombado e a gente está vivenciando memórias. cada vez que a gente pratica circularidade a gente está vivenciando memória porque as memórias são circulares elas não são lineares lineares são os arquivos. Então estou fazendo essa observação porque tem muitos nós povos afro eu vejo incluindo uma galera maravilhosa que faz parte das batalhas nas quebradas por aí declamando uma poesia lendo no celular como assim? Se a poesia é nossa não precisa ler ela está na nossa memória se ela não está na nossa memória ela não é nossa ela não é necessária eu lhe confesso que tem algumas poesias que eu escrevi e não memorizei eu não declamo essas poesias elas não fazem parte da minha memória então não fazem parte da minha trajetória eu só declamo as poesias que eu tenho de memória e todas as poesias que eu tenho de memória fazem parte da minha trajetória se não faz parte da minha trajetória não é minha poesia é um verso que eu fiz eventualmente escriturado mas se nem eu mesmo lembro é porque ele não é tão necessário então o que eu estou querendo dizer é que a grande diferença entre ser colonizado e contra colonialista é essa o colonizado tem arquivo o colonialista também tem arquivo e ele impõe esse arquivo aos colonizados e os contra colonialistas não tem arquivo tem memória e aí a memória é ela que nos faz toda essa fortaleza de defesa um pouco isso maravilhoso e eu lembro de um momento que eu ouvi o senhor falando que também o colonizado o colonial ele tem estátua e aí quem não tem tem a centralidade que aí também tem essa relação da história do arquivo que eu achei bem especial também obrigada amigo bispo a gente tem mais uma pergunta que é da Júlia você quer trazer para ele? Oi Aline obrigada boa noite nego bispo estou pensando aqui em tudo que você diz me pega bastante detrás a história do envolvimento acho que é bem forte eu nunca tinha pensado nisso no desenvolvimento como esse não envolvimento e aí fico pensando no que você sente assim para os colonialistas os colonizados né que de alguma maneira somos aqui grande parte nossa aqui porque a gente vive nesse sistemão né se você visualiza assim e que já é claro que não está dando certo né a gente vem produzindo toda essa lógica vem gerando cada vez mais pobreza fome destruição da mata total da emergência climática você acha possível como fazer para de maneira geral confluir ou que a gente possa migrar para algo que envolva né e não desenvolva assim então eu atuei no movimento sindical eu atuei no movimento político partidário participei de eleições até fui candidato nunca pedi um voto a ninguém mas fui candidato bom e aí o que eu percebi em tudo isso é que quando eu estava no sindicato eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo era o que de melhor eu podia fazer então eu respeito muita gente que continua no movimento sindical e sei que eles acreditam que o que eles estão fazendo é o que de melhor se tem para fazer quando eu estava na via partidária e no processo eleitoral eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo era o que de melhor que eu conseguia fazer por isso que eu respeito as pessoas que continuam no partido eu acredito que elas estão fazendo o que de melhor elas conseguem fazer só que depois que eu saí de tudo isso é como eu quando eu parei de fumar quando eu parei quando eu fumava eu perguntava assim como é que as pessoas conseguem viver sem fumar já que fumar é uma coisa tão boa aí quando eu parei de fumar aí eu pergunto o contrário como é que as pessoas precisam fumar se a gente sem fumar também consegue viver bem então a vida é cheia de contrastes de contradições de altos e baixos mas é dizer que hoje eu não sinto falta de quando eu eu vivia num movimento sindical não sinto falta de quando eu vivia num movimento partidário e uma das questões que me incomodava é que o sindicalista ele quer consertar o mundo de todo mundo quando muitas vezes ele nem consertou o mundo dele então muitas vezes eu não tinha consertado meu mundo e queria consertar o mundo dos outros na política partidária é da mesma maneira as pessoas querem consertar o Brasil ao invés de consertar primeiro a vida de cada um dos brasileiros então hoje no movimento quilombola eu me sinto no compromisso de consertar a minha vida e consertando a minha vida se alguém se interessar compartilhar para consertar a vida de quem achar necessário de quem me convidar então eu acho que consertando a vida do quilombo já está de bom tamanho e quando é consertando a vida do quilombo não é consertando a vida apenas das pessoas agora mesmo eu estou vivendo um dos momentos de muita animação na minha vida porque eu estou com a família criada estou na geração avó estou podendo fazer algumas coisas que eu já fiz algum tempo e depois não conseguia mais fazer estou fazendo de novo por exemplo nós temos aqui na nossa roça de quilombo água em abundância água suficiente para abastecer as nossas roças mas para abastecer também as roças de alguns vizinhos de alguns amigos e aí eu tomei uma decisão alguns dinheiros como o dinheiro dessa live aqui que nós estamos fazendo o prolaborezinho que eu vou receber dessa live eu posso aplicar esse dinheiro para viabilizar a chegada dessa água na roça dos meus vizinhos e aí eu tomei essa decisão conversei com os meus vizinhos e falei olha eu vou dar um jeito de fazer com que essa água da nossa roça também chegue nas roças de vocês aí as pessoas disseram olha mas será que esses vizinhos merecem olha não é nos vizinhos que eu estou pensando eu estou pensando nos animais os animais que estão na roça dos meus vizinhos mas os animais que estão na mata os pássaros os animais silvestres então levar a água para a roça dos meus vizinhos os meus vizinhos estão dando uma grande contribuição porque eles estão com aquela área cercada que de certa forma vai dar uma proteção para aquela água para que ela seja utilizada pelos animais silvestres pelos animais outras comunidades mas que não seja utilizada pelos animais dos latifundiários que estão mais distantes então vai ser uma água que vai ter um uso bastante direcionado por que que eu vou fazer isso porque eu não preciso desse dinheiro todo que eu estou recebendo para viver aí você diz assim mas se você não precisa por que você está recebendo olha eu estou recebendo porque eu acredito na minha capacidade de dar um direcionamento para esse dinheiro que seja satisfatório para mim porque eu vou ficar satisfeito de ver nos animais silvestres acessando essa água mas seja satisfatório para os meus vizinhos e seja satisfatório para a própria terra e que seja satisfatório para algumas plantas então é uma forma de compartilhar aquilo que a vida está me proporcionando de uma certa forma em uma maior quantia do que para outras pessoas então eu lembro que mãe Joana me ensinava isso meu filho quando você pedir a Deus e ela dizia assim quando você pedir a Deus peça para você e para os outros se Deus confiar em você ele vai lhe dar um pouco a mais e aí você pode compartilhar se ele não confiar tanto ele vai dar o suficiente apenas para você mas de forma que você não vai ficar sem nada então são ensinamentos das antigas que estão me servindo no dia a dia então é só dizer que fazendo isso eu não estou consertando só o meu mundo mas eu estou ajudando a consertar o mundo das abelhas porque tem muito ambientalista que defende os animais silvestres mas não lembra que na Caatinga nesse período agora a maior dificuldade é a escassez de água quantos ambientalistas quantas ambientalistas já pegaram um pouquinho da sua remuneração para proporcionar uma captação de água ou um reservatório de água para os animais silvestres no quilombo a gente já faz isso há muito tempo há muito tempo a gente faz isso a gente compra até ração para os animais quando a gente não tem para distribuir então é só dizer que consertar o mundo começa de consertar a nossa vida se cada um de nós consertarmos a nossa vida não sobrará mais vida para ser consertada agora às vezes a gente quer consertar a vida do outro e esquece de consertar a vida da gente principalmente na política se faz muito isso muito bom obrigado a gente tem agora uma pergunta do Pamba você quer abrir o microfone para falar por favor sim obrigado na verdade é uma pequena contribuição em quanto tempo acompanhe atentamente a falar do negobista é sempre um prazer poder ouvi-lo porque estar aqui diante da voz e da experiência aprendendo a primeira pessoa pela oralidade é sempre muito importante e o negobismo faz aqui o levantamento de uma questão extremamente importante que é sobre a valorização dos saberes locais dentro do próprio espaço social e também queria trazer como uma reflexão em Angola principalmente substituiu-se a agricultura local pelo serviço de importação existem terras férteis ou seja existem zonas que esse conceito de fome nunca existiu as comunidades sempre desenvolviam a sua atividade agrícola plantavam colhiam comiam construíam suas casas normalmente as suas viviam e quando surgiu esse conceito de globalização a tal dita evolução em vez dela ser uma evolução ela surgiu como um sufoco por exemplo nós em Angola temos aquilo que nós chamamos de parteiras tradicionais na época quando existiam mais parteiras tradicionais que não tiveram de ir na escola aprenderam pelas suas convivências pelas suas ancestralidades desse conhecimento que foram adquirindo pelo conhecimento oral quando as parteiras substituíram as parteiras tradicionais e criou-se essas parteiras agora que nós temos da academia que estudaram licenciadas doutoras e o número de mulheres morrerem no parto começaram a crescer mas se recuarmos no tempo na história antigamente as mulheres tinham mais sucesso com as parteiras tradicionais do que com as parteiras atuais que passaram a academia então essa fala do nego bisto é muito importante para nós valorizarmos aquilo que são os saberes locais que é transmitido muitas das vezes através da própria oralidade vocês vejam por exemplo como é que é possível alguém que vive numa terra tão fértil tão abundante e ouvimos no noticiário que aquela comunidade está a passar fome por exemplo todo mundo sabe que a Amazônia é o celeiro do mundo e às vezes no nosso dia a dia nos noticiários acabamos por observar que há seca na Amazônia há fome na Amazônia como é que nós podemos nos questionar como é que alguém que vive num espaço tão abundante tão importante como a riqueza tremenda que Deus proporcionou àquela comunidade e nós ouvimos nos noticiários que a comunidade está a passar fome então esta é uma questão que essa ideia de globalização que nos vem a incultir para nós em vez dela servir de um benefício para nós ela acaba por prejudicar porque a globalização quando é para impor as nossas ideias para os outros elas não valem a globalização só pode ser a globalização quando eu contribuo com a minha coisa você aceita quando você também contribui com essa coisa e eu também aceito agora quando a globalização é trazer uma ideia preconcebida para o outro uma ideia que não adapta àquela realidade então por isso é que nós vimos hoje as sociedades que vivem em zonas tão abundantes um dos exemplos é a África eu até fico assim um pouquinho incomodado quando ficam a passar a notícia da pobreza em África que acaba por não ter lógica porque é uma terra tão abençoada com muita riqueza muita abundância muitos rios terras bastante férteis que não precisa de fertilizante mas por se destruir aquilo que foram as sabedorias locais as sabedorias ancestrais que as pessoas conseguiam manter a sua sustentabilidade e trouxeram esse conceito de globalização hoje nós vimos o mundo que estamos hoje por isso é que achei muito interessante essa perspectiva que o Nego Bispo traz nessa questão da valorização do conhecimento quilombola e também da própria tecnologia quilombola dentro do próprio saber brasileiro e acredito que se não valorizarmos o conhecimento oral olharmos apenas aquilo que está escrito então vamos acabar por perder muita coisa um dos exemplos é se nós ignorarmos o Nego Bispo não vamos saber o que nós vamos não saberemos o que nós estaríamos aqui a perder nesse exato momento estamos aqui a lidar com uma pessoa que tem muita coisa a nos oferecer mas como a nossa mentalidade está muito pelo aquilo que é escrita ao invés de nós ignorarmos as palavras dos maiveiros e os maiveiros têm muita sabedoria então basicamente isso Obrigada Pamba o Nego Bispo quer trazer alguma contribuição só agradecer ao Pamba pela sua generosidade mas também pela sua sabedoria e pela sua disponibilidade de compartilhar essa sabedoria e para nós cada vez que a gente encontra uma pessoa de África e a gente vê que há um compartilhamento entre nós isso só nos faz acreditar cada vez mais que o pessoal europeizado eurocristão eurocristão monoteísta estão em decadência estão vivendo vários apocalipses principalmente o apocalipse dos saberes escriturados e que nós estamos reeditando os nossos saberes orais reeditando os nossos saberes locais e aí despretensiosamente eu pelo menos penso assim não me incomoda se os europeus quiserem continuar vivendo na monocultura vivendo no semanismo mas que façam isso na Europa na Europa não tem sol na Europa não tem vento por que que não usa o sol de lá por que que não usa o vento de lá por que que precisa vir atrás do sol daqui da Caatinga e do vento da Caatinga e aí é só dizer isso agradecer ele mas dizer que nós estamos de pleno acordo e vamos cada vez mais valorizar o saber local o saber orgânico e vamos pensar principalmente sobre os nossos próprios biomas a Amazônia é muito necessária para quem está na Amazônia mas eu não estou na Amazônia eu estou na Caatinga então a Caatinga é muito necessária para quem está na Caatinga basta que o amazonense viva como amazonense ou amazonino e que o povo da Caatinga viva como o povo da Caatinga ou caatingueiro é isso muito bom obrigada a gente tem Mayara Andrade que quer fazer uma pergunta você está por aí Mayara? estou por aqui boa noite comunidade boa noite nego bispo estou mega contente de estar aqui nessa roda partilhando com vocês a primeira vez que eu troquei com você foi em 2020 numa formação para o PIA para a arte educadores e desde então veio te acompanhando e muitas travessias já partilhei com a sua forma de pensar de ver o mundo me sinto muito honrada mesmo por estar aqui meu sonho é poder prosear um dia com você tomando uma cachaçinha na presença quem sabe a vida apresentei algum dia mas pensando aqui essa comunidade de guerreiros sem armas eu sou nova que passei pela imersão esse ano tudo isso é uma comunidade de pessoas que estão espalhadas pelo mundo e a gente tem uma parte dessa trajetória que a gente vive realmente junto em comunidade eu vivi isso recentemente em junho e é algo completamente diferente de tudo que eu já vivi na vida assim porque é isso é o exercício da comunidade mesmo de acordar junto de viver junto de partilhar e confesso que pra mim tem sido difícil entender como nutrir isso sem estar na presença também sabe a gente vai tentando se comunicar fazer encontros mas é é diferente porque o senso de comunidade de quando a gente estava ali vivendo junto era muito mais forte é e aí queria saber se você tem conselhos pra essa rede que está espalhada tentando se conectar aqui por telas também pra 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 provocar uma contribuição se você sentir de partilhar algum dos poemas que tá aí na sua memória com a gente ia ficar muito feliz de ouvir obrigada gente ótimo Mayara eu vou começar pelo poema os nossos poemas eles são reeditados porque eles são orgânicos então eles são sempre adequados também ao momento que eu estou vivendo mas eu vou te contar um dos poemas que eu gostei muito da composição de todos eu gostei da composição mas certa vez eu estava em Brasília assistindo a um show de Milton Nascimento eu acho as poesias de Milton Nascimento bacana aquela voz enfim Milton Nascimento é Milton Nascimento era um show em praça pública como eu gosto eu não sou muito de pagar ingresso para entrar em shows aí de repente eu sou apresentado para um grupo de pessoas da arqueologia como eu moro no entorno da Serra da Capivara as pessoas logo perguntam pelo Parque Nacional Serra da Capivara e aí eu começo a falar e as pessoas começam a enaltecer a Nied de Dom e a detonar com os caçadores e caçadoras começa a dizer que as caçadoras e os caçadores são pessoas totalmente selvagens sem noção não sei o que e tal e que a Nied de Dom é a grande heroína e tal e aí eu começo a dizer que não é bem assim não são os caçadores responsáveis pelas extinções dos animais caçador que é caçador cuida dos animais e que na Caatinga não tem muitos rios na Caatinga na Caatinga tem muitos animais porque cada lugar é um lugar a Caatinga é muito melhor para criar do que para plantar porque todas as folhas da Caatinga são nutritivas são forrageiras então na Caatinga tem muitos animais como tatu cutia pré-ar mocó jacu juriti muitos tem tem muitas leguminosas na Caatinga tem muitas plantas que dá semente então caçar na Caatinga não não significa dizer extinguir os animais da Caatinga porque o caçador ele é cuidador ok só que a conversa não rendeu quando eu menos espero a gente estava gritando no meio do show de nascimento eu gritando com esse povo da arqueologia e eles gritando comigo e no nosso livro colonização quilombos tem uma escrita que diz o seguinte o tom da minha palavra determina a distância que eu estou da pessoa interlocutora só que essa distância ela não é física ela é distância intelectual muitas vezes eu estou a menos de um metro da pessoa e estou gritando como é que eu estou gritando com uma pessoa que está até porque a distância aqui ela é intelectual não é física então estava acontecendo comigo e essas pessoas da arqueologia essa distância intelectual a gente colada um no outro gritando aí opa para 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 deixa primeiro eu ouvir Milton Nascimento deixa eu ouvir poesia aí depois a gente conversa aí enquanto eu ouço Milton Nascimento eu penso caramba depois desse show eu só consigo me comunicar com esse povo se for pela poesia aí termina o show aí vamos todo mundo para o barzinho aí no bar o pessoal de novo puxa o assunto sobre Serda Capivara e Niedidon aí eu mando a poesia que é exatamente essa que eu vou declamar agora nós extraímos os frutos nas árvores eles expropriam as árvores dos frutos nós extraímos animais na mata eles expropriam a mata dos animais nós extraímos os peixes nos rios eles expropriam os rios dos peixes nós extraímos a brisa no vento eles expropriam o vento da brisa nós extraímos o calor no fogo eles expropriam o fogo do calor nós extraímos a vida na terra eles expropriam a terra da vida ponto depois dessa declamação eles não quiseram mais conversar comigo e nem eu precisei mais conversar com eles porque eu consegui responder em poesia aquilo que eu não conseguia responder falando então as nossas poesias são compostas dessa maneira são orgânicas e essa é uma das poesias que eu acho que melhor demonstra o nosso comportamento e o comportamento dos colonialistas muito bom muito bom muito obrigada amigo estou aqui várias reações está aparecendo vários corações explosões de corações aqui para o senhor viu depois dessa poesia maravilhosa a gente tem a Val Rocha que quer fazer uma pergunta por favor Val Oi Nego Bisto boa noite eu vou tentar elaborar o que está na minha cabeça que talvez não esteja muito claro mas eu fiquei lá atrás quando você começa a falar sobre essa diferença entre decolonizar e contracolonizar então eu me reconheci nesse momento e pensei eu sou uma pessoa no melhor das hipóteses tentando me decolonizar porque sim eu nasci colonizada já eu sou filha de Nice neta de Maria e mãe de Lia e Nina e tento com bastante esforço criar minhas filhas para um mundo outro fora desse sistema colonialista e ao mesmo tempo busco resgatar e conectá-las com a ancestralidade mas uma das coisas que eu me dou conta aqui nessa conversa com você é que quando eu coloco as nossas memórias as minhas memórias e revisitar essas memórias tem me ensinado muito sobre a minha própria cultura sobre a cultura do nosso povo do nosso país mais do que o que eu leio nos livros e as histórias que a minha mãe conta e as histórias que a minha avó contava também mas volta e meia as minhas memórias e as memórias delas traz também como verdades ou como conhecimento adquirido condicionantes colonizadoras estão lá muito misturadas dentro do que a gente viveu e aí eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso sobre essa vida de quem vive que está misturada nas nossas memórias e ancestralidade conhecimentos que não nos servem e eu sou uma mulher de 52 anos tenho discernimento às vezes para entender que uma certa memória ou um certo ensinamento está carregado de preconceito ou de ideias colonizadoras mas talvez minhas filhas minha filha de 11 anos e minha filha de 15 anos não tem ainda então estou me perguntando isso porque eu quero sempre dar contato para ela às memórias mas eu também quero reconhecer que essas memórias às vezes levam a gente por caminhos que não são bem os caminhos que eu queria percorrer queria te ouvir falar um pouco sobre isso então eu tenho dito para algumas pessoas em situações parecidas com com a sua que ela deve começar tentando saber o que que os seus mais velhos e as suas mais velhas estavam fazendo antes da lei porque eu sei por exemplo mãe Joana é a filha mais velha de meu bisavô Manuel Márcio nasceu em 1905 mãe Joana mas tio José Aninha que é o primeiro filho nasceu logo depois da lei áurea significa dizer que Manuel Márcio meu bisavô nasceu antes da lei áurea o senhor Márcio meu tataravô meu tetravô nasceu bem antes da lei áurea e em nenhum momento eu ouvi falar sobre escravidão na nossa família não tem memória escrava na nossa família dito pela minha geração avó mas também não tem memória escrava na minha família dito pela minha própria memória porque eu conheci mãe Joana que plantava o algodão cuidava da planta colia a lã fiava tingia os fios com titura de madeira tecia e costurava a roupa ou fazia a rede por isso esse meu apego com a rede eu teci com mãe Joana eu urdi com mãe Joana eu fiei com mãe Joana eu plantei e colhi algodão com mãe Joana então como é que mãe Joana sabia de tudo aquilo sem sair da comunidade às vezes eu estava sentado com com minha mãe no terreiro aí minha mãe dizia que mulher era aquela aí eu dizia pois é que mulher era aquela nós estávamos falando de mãe Joana tio Norberto Márcio que era o filho caçula dos homens deu um probleminha aqui mas já resolvido ok estão me ouvindo? sim estamos ouvindo tio Norberto Márcio plantava a cana cuidava da plantinha fazia o engenho fazia o carro de boi para transportar a cana fazia a rapadura o açúcar a cachaça fazia tudo como assim? ou seja a nossa comunidade sabia tudo o que precisava saber para viver então o que é que diz a minha memória de trajetória? se esse povo sabia de tudo não teve a sua memória apagada esse povo se livrou dos colonialistas logo que saíram do navio ok então eu conto isso para os meus netos e as minhas netas eu conto isso para os netos dos outros e as netas dos outros e eu gosto muito dessa memória eu contar isso é fortalecer a minha trajetória alimentar a minha trajetória mas se fosse o contrário também eu contaria se meu bisavô tivesse sido escravizado eu contaria mas se meu bisavô tivesse sido também senhor de engenho eu contaria porque é contando a memória que a gente avalia o nosso momento e é contando a memória é lembrando a memória que a gente compõe o próximo momento eu gosto de dizer que o presente é um é um interlocutor do passado e é um locutor do futuro o presente precisa estar conversando com o passado para poder conversar com o futuro então eu acho que a primeira questão é essa quem foi a sua família antes da Leal o que é que eles faziam de que lado eles estavam conte isso para as suas filhas se você souber se não souber pergunte a sua geração você vai acabar descobrindo e conte isso para as suas filhas e se vanglorie ou se decepcione viva as suas contradições porque aí as suas filhas podem querer repetir tudo isso ou pode dizer assim olha eles fizeram num momento hoje o momento é outro mas é sempre bom a gente saber de onde a gente vem é sempre bom a gente saber onde a gente está para a gente começar a imaginar para onde a gente vai então é isso leve as suas filhas para as encruzilhadas da sua vida e nessas encruzilhadas quem sabe elas escolhem alguns caminhos ou seguem os caminhos que você escolheu ou seguem os caminhos que a sua geração avó escolheu mas isso de boa sem ressentimento sem querer julgar ninguém apenas avaliando tentando tirar a parte que lhe convém dessa história bora respirar obrigada negobisco obrigada araceli está por aí minha querida oi boa noite estou aqui boa noite negobisco prazer imenso estar aqui prazer te conhecer eu estou aqui refletindo tudo que o senhor tem falado não sei como tratar sou aqui da Chapada Diamantina da comunidade quilombola do Remax e aí eu estou refletindo o que você falou sobre o que não é nosso a gente não memorizar e no Jare tem a reza católica e a gente sempre fica naquela dependência do mais velho que aprendeu a ler pra fazer essa reza e ninguém nunca consegue memorizar e os cânticos eles vêm sempre de forma natural eu tinha algumas perguntas agora tá fugindo da da memória eu sou discente de educação no campo queria ouvir também um pouco sobre sua trajetória na na universidade e como você consegue transitar nesses meios que é branco elitista e sair assim que as pessoas gostam também de te ouvir você sabe se colocar falar o que tem que ser dito e as pessoas continuam a te ouvir né suas ideias conseguem chegar né deveria tô aprendendo muito só só agradecer então eu estudei pela escrita até a oitava série e só mas eu sempre conversei e converso com muita gente me parece que a Mayara falou da rede do grupo de de pessoas nós temos um um grupo muito grande ou uma grande confluência como pessoas dos mais diversos lugares dos mais diversos setores sociais eu sou bastante crítico às universidades mas eu tenho muitos amigos e muitas amigas nas universidades muito talvez eu seja uma das pessoas que não fez faculdade que não estudou na universidade que tenha mais amigos nas universidades eu tenho muitos amigos nos partidos políticos mesmo eu estando fora do partido desde 96 eu tenho muitos amigos nos governos em geral mesmo eu estando sem votar desde 96 a última vez que eu votei foi em 96 mas tenho muitos amigos no governo eu faço críticas às vezes dura a agroecologia eu tenho muitos amigos na agroecologia muitos amigos ou seja eu tenho amigos diversais por quê? porque eu não disputo a hegemonia eu não disputo o certo ou o errado eu dialogo com o certo e o errado você tem uma ideia um dos meus mestres Dio Norberto dizia nós precisamos nos servir com os ruins porque os bons já tem dono então isso é um ensinamento para mim fantástico então quando eu começo a discutir nas universidades também já é um outro momento as pessoas entraram na universidade pelas cotas fizeram graduação e depois também pelas cotas e não pelas cotas mas também pelas cotas vão para as pós-graduação e eu chego no encontro de saberes em 2013 na UNB e começo a dialogar com as pessoas que estão nas cotas mas aí escrevo um livro apoiado pelo Encontro de Saberes de NCTI e esse livro é muito lido nas universidades que é o Polonização de Filombos e Modos e Significações então hoje eu tenho um bom relacionamento com pessoas negras e indígenas cotistas das universidades então e aconteceu uma grande confluência muitas pessoas chegam nas universidades pelas cotas e nós chegamos pelos Encontro de Saberes e aí nós povos indígenas quilombolas negros e negras resolvemos a escrever e hoje nos sentimos na festividade de saber que os nossos livros são os livros mais lidos nas pós-graduação de cotistas e cotistas em todos os lugares ou seja isso faz a gente se sentir bastante alimentado bastante energizado para continuar visitando a universidade sabendo que não estamos sóis e nem seremos abocanhados por elas as universidades não nos fazem medo exatamente porque nós não fomos colonizados e jamais seremos a partir desse grande embate que nós estamos fazendo que é a oralização das escrituras é um pouco isso obrigada nego bispo e acho que tem aquela aquela questão que o senhor traz também de além de falar a língua deles é usar as palavras que o senhor quer que eles aprendam exatamente que não somos nós na favela também o povo faz isso a gíria criada nas favelas é uma grande sacada é uma grande sabedoria de pegar a língua do colonialista e adestrar essa língua ao nosso favor enfraquecer as palavras que os colonialistas gostam e fortalecer as palavras que eles desgostam e assim vai muito bom bom e agora a gente vai chamar uma pessoa que gosta das palavras também Ronaldo quer fazer uma pergunta você consegue abrir Ronaldo aqui ou você quer mandar no chat qual que eu vi que você colocou deixa eu ver qual dessas perguntas acho que é a pergunta do quanto vale o saber orgânico é isso Ronaldo acho que foi a primeira né vamos só para ele confirmar isso né ele mandou aqui o senhor quanto quanto vale o saber orgânico olha olha Ronaldo o que que eu tenho dito que o saber orgânico é o saber que compõe o ser é o saber que envolve o ser então ele vale a vida ele envolve a vida ele é a vida o saber orgânico é a vida e eu tenho dito que o saber sintético é o saber que compõe o T então ele vale um preço ele vale o T como a vasilha do T nunca enche o preço do saber sintético é sempre o T e o T sem medida mas o saber orgânico não não vale nada mais além da vida ou seja vale simplesmente tudo isso obrigada Samuel quer trazer sua pergunta por favor Oi tudo bem gente boa noite boa noite nego bispo muito obrigado pela generosidade sua última fala me dispensou uma pergunta sobre você citando de ter amigos em diferentes lugares na política mas ter críticas duras da política de ter amigos na agroecologia e ter críticas da agroecologia mas não não está num lugar de ficar tentando encontrar as coisas certas ou erradas que eu acho muito generoso e também me marcou muito você falou dos europeus que querem viver na monocultura você acha que está tudo bem mas que eles vivam lá e deixem a gente aqui eu achei isso muito massa também e esses dois argumentos eles me trazem uma pergunta sobre os dias de hoje eu vejo muitos amigos e amigas que estão criando projetos e iniciativas e ONGs empresas agora em 2023 não é nada de um contexto de 200 anos atrás então elas criam agora um projeto para resolver o problema do Brasil daí ela convida cinco pessoas aí você pergunta de onde elas são elas são de São Paulo e essas pessoas elas são negras são brancas são brancas e aí você pergunta mas você está tentando fazer o que? para resolver um problema do Brasil eu fico pensando como é possível né? e eu queria ouvir mais sobre isso assim eu falo o que você fala para esse pessoal assim sendo bem sincero porque eu estou tentando entender mas o que eu falo para essa pessoa eu falo vai lá segue sua vida te apoio como é que a gente reage? então eu comecei participando de lives atividades presenciais praticamente me autocuidando me autocuidando ou me autodescuidando não sei só que chegou um momento que eu não dei mais conta e pedi ajuda a minha filha e há muita gente para me ajudar nesses nesses agendamentos e aí depois a gente viu né? esse povo mais jovem eles têm um cuidado quando eu recebo um convite eles estão indo no Instagram de quem convidou para ver quem são mesmo e às vezes a gente tem se surpreendido que são pessoas que querem nos usar apenas para se dar bem na vida são pessoas que têm atividades com inscrições pagas e chamam a gente para participar sem remuneração nenhuma só para resolver os problemas do Brasil mas do Brasil daquelas pessoas do mundo daquelas pessoas você tem uma ideia outro dia me convidaram e aí eu vou dizer não o nome da pessoa porque eu nem sei o nome nem lembro mas eu vou dizer a cena me convidaram para uma atividade da SBPC que seria no próximo ano ainda junho ou julho do próximo ano aí a pessoa me convidou que contou a história toda olha eu ainda não estou com a minha agenda do próximo ano aberta ainda não eu não estou assumindo compromisso para o próximo ano não está muito longe só olha amanhã porque é muito importante porque a gente precisa do sim agora porque a gente quer colocar seu nome no projeto pá 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 e tal tá certo quais são as condições olha a gente vai pagar deslocamento hospedagem e alimentação só só e precisa botar meu nome no projeto com antecedência só para isso precisa pois minha querida quem é você olha eu sou de São Paulo isso que você está dizendo sou da 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 academia não sei o que e o evento ia ser no Pará olha o evento ia ser em Belém do Pará em julho do ano que vem a pessoa de São Paulo ele falou olha mas você só participa remunerado eu falei não quando os quilombos me chamam eu vou até de pé eu gasto dinheiro do próprio bolso para atender e nunca cobrei nada é o contrário os quilombos é compartilhamento agora você é quilombola não se você não é quilombola meu querido aí é diferente é assim não mas se o senhor quiser eu posso organizar para o senhor visitar alguns quilombos aqui no Pará numa região tal que contou a história meu querido eu conheço muitos quilombolas do Pará eu faço parte da organização nacional dos quilombos da CONAC eu faço parte da CONAC eu conheço quilombolas no Brasil inteiro e no Pará a galera é muito bem organizada a galera é super preparada então para mim visitar um quilombo no Pará não precisa de intermediário então na boa passar bem mas atendendo um convite seu eu não vou para lugar nenhum ok outra cena foi outra pessoa que me convidou para uma atividade em Pernambuco atividade online sei o que em Pernambuco aí contou a história aí eu perguntei qual é a comunidade que você quer alcançar não, eu quero alcançar as pessoas eu já contou a história e a sua comunidade eu sou de uma comunidade de cortadores de cana em Pernambuco eu falei então o que você já fez pela sua comunidade olha agora que eu estava querendo começar esse projeto eu falei minha querida o dia que você tiver uma trajetória na sua comunidade você me chama então é para dizer que eu super concordo com você para dizer que eu creio que já fui muito explorado também já devo ter sido eu já devo ter atendido convites que as pessoas só queriam se dar bem mas eu acredito também nas nossas palavras eu acredito que essas pessoas depois que elas nos escutam elas dormem muito mal à noite e aí elas devem ter até alguns pesadelos e com o passar dos tempos elas vão sendo conhecidas e vão sendo desmascaradas porque é assim que tem que fazer não é denunciar nem nada é só começar a dizer assim olha e aí fala de você fala da sua trajetória e como é que vai a sua onda e a gente precisa começar a dizer isso porque tem muita gente aproveitando e aí pessoas que que de certa forma eu não posso negar eu estou meio que na moda também em alguns lugares é bom conversar com o nego bispo então eu não estou livre a qualquer momento eu posso estar sendo também explorado não só eu muitos de nós mas é isso eu acredito também que mesmo as pessoas que agem de má fé elas melhoram a fé depois que nos escutam porque as nossas palavras elas são palavras orgânicas e elas não são palavras que estão também para consertar a vida dos outros nós estamos dizendo como é que nós queremos viver apenas isso e se a gente viver da forma que a gente quiser viver fica fácil para os outros viver também mas eu te agradeço muito pela observação e aí hoje eu estou cada vez mais me estruturando então eu tenho um grupo de pessoas eu tenho uns amigos que são fera também nas redes sociais e eles estão me dando uns alertas olha o nego bispo presta atenção mas uma das coisas que eu estou fazendo muito é olhando as redes sociais dessas pessoas cada vez que eu recebo um convite a gente dá uma vasculhada nas redes sociais e aí se a gente vê que é de boa fé a gente vai de boa fé e se a gente vê que não é de boa fé a gente vai de bom feitiço ai maravilhoso maravilhoso porque é assim que é né ai ai muito bom muito bom a gente quer saber se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta a gente já está daqui a pouco caminhando para o nosso final então aproveitem ai quem tiver uma pergunta pode mandar aqui no chat ou levantar a mão que ainda tem um tempinho aqui tá e ai também quero aproveitar se possível nego bispo do senhor contar das publicações que o senhor tem onde que a turma encontra também dos seus saberes né a gente sabe que tem o pdf do livro que a gente já vai disponibilizar né online a gente vai mandar para esse grupo para terem acesso mas tem as outras publicações também então esse livro que está em pdf que é o colonização quilombos modos e significações ele está em pdf exatamente porque a gente tem dito que o saber não pode ser mercadoria a gente tem dito que uma das melhores maneiras de se viver bem é desmercantilizando o saber então nós colocamos eles em pdf para todo mundo acessar mas também nós temos ele impresso nós acabamos de imprimir mil unidades que nós estamos vendendo nos eventos por onde a gente passa e está vendendo muito bem mas também a gente vende pelo whatsapp através do instagram roça de quilombo então quem quiser comprar o colonização quilombo modos e significações físico entra no instagram roça de quilombo e fala com meu neto Norberto Márcio ou com a minha neta monamuio mas o Norberto na verdade é quem vende a minha neta ajuda a orientar mas quem está vendendo mesmo é o meu neto Norberto Márcio mas ele está em pdf mas quem quiser esse é o meu livro de cabeceira é na verdade um livro que eu gosto muito tem também o terra da terra quer que é um livro que foi lançado agora em maio é nossa surpresa está sendo o livro mais vendido da editora está sendo apesar das críticas o mais vendido na categoria ecologia no amazon desde os lançamentos parece que apenas umas três vezes ele saiu do primeiro lugar na ecologia e está vendendo muito o terra da terra quer o terra da terra quer ele tem um título que foi muitas das minhas conversas com a mãe Joana cada vez que a gente estava comendo alguma coisa que caía no chão nossa casa era de chão batido não tinha cerâmica caiu no chão sujava de terra ou melhor grudava a terra aí a gente reclamava a mãe Joana dizia deixa aí a terra da terra quer jogue no quintal para a terra comer aí esse a terra da terra quer é muito dessa frase mas a terra da terra quer também já encontra ecos aqui na na região do da mata atlântica no sul da Bahia onde está muito vivo um movimento de retomada feito pelos tupinambás os caia-pós o próprio MST o pessoal da teia dos povos o pessoal do terreiro de cachoté muita gente e esse povo no período que o cacau naquela região só estava rendendo 20 toneladas por hectare esse povo perguntou a terra terra por que que só pode ser 20 toneladas de cacau por hectare e a terra disse porque eu estou com fome eu com fome fico fraca e eu fraca não posso alimentar o cacaueiro me deem comida e eu lhes dou mais cacau aí eles alimentaram a terra e a terra passou a disponibilizar 90 toneladas de cacau onde só dava 20 e aí mais uma vez a gente está aprendendo que a terra dá a terra quer deu comida para a terra a terra devolveu comida para nós bom aí também tem outros livros que eu tenho textos tem o livro quatro cantos que é da editora M-1 está vendendo nas livrarias eu não tenho ele em PDF ainda tem um livro composto escola que são artigos de várias pessoas tem um artigo também no composto escola também vende nas livrarias pela internet tem o livro rede terceiros saberes que também tem texto escrito por mim que também vende na internet eu não vendo é assim eu ajudei a escrever mas os direitos de comercialização são de outras pessoas também tem um livro cartas para o bem viver que é um livro que os indígenas escreveram na pandemia também tem um texto nosso nosso texto é uma carta da geração avó para a geração neta e tem alguns artigos um artigo que eu gosto muito que está na revista Piseagrama que é o Somos da Terra então tem esses textos mas aí cada um fica à vontade para comprar ou não mas o que está em PDF esse está disponibilizado então e as pessoas podem baixar podem imprimir sem problema nenhum desde que seja uma impressão em órgãos públicos para vocês não pagarem eu acho que é bom chegar nos órgãos do Estado que tem impressora imprimir um bocado para si para seus amigos e suas amigas que só assim o conhecimento é cada vez mais compartilhado maravilhoso a gente vai enviar para a turma do GSA esse arquivo do livro e aí tem o mais atual também que quem puder comprar vai ser muito bacana também de fortalecer esse trabalho do nego bispo tá eu estou aguardando o meu eu estou rastreando aqui no correio está chegando está chegando chega essa semana Beverly você tem uma pergunta a gente vai encerrar agora com Beverly e com o Pedro as últimas perguntas para a gente cuidar aqui do tempo pode ir Beverly Oi boa noite gente agradecer a oportunidade e agradecer nego bispo pelo conhecimento que o senhor está passando para a gente aqui então eu sou eu sou do extremo sul do país fronteira com o Uruguai moro atualmente na comunidade onde a Araceli mora a menina que se apresentou há pouco aqui sou estudante universitário também e atualmente tenho uma pesquisa na comunidade que está me trazendo frutos e aí a minha pergunta é como eu tenho que me comportar meu estereótipo branco sulista defendendo um território e estou botando a minha cara a tapa defendendo a oralidade desse local desse território em sala de aula nos movimentos estudantis nos movimentos sociais e como eu tenho que me comportar diante a essa branquitude quando eu chegar na frente de um espaço desse que ele que vai provavelmente vai tratar às vezes com certa discriminação essa pesquisa as formas de abordagem da pesquisa essa questão da oralidade a gente defender todos os argumentos orais que a gente chega dentro da comunidade as entrevistas de ar de campo como que eu tenho que me comportar diante dessa branquitude que a gente sabe quando a gente defende esses assuntos como ela vai se comportar como sempre se comportou desde a colonização não é hoje que vai ser diferente aí a minha pergunta é essa a minha instigação a minha inquietação sobre isso como me comportar diante dessas situações para às vezes a gente não perder a vontade até de pesquisar que a gente vai tomar uns baques nesses locais e aí a gente pede um pouco dessa vontade não é o caso mas a gente vai se preparando sempre é isso quer outra pessoa? é o Pedro já quer fazer Pedro a pergunta por favor? porque primeiro agradecer demais eu posso dizer assim para mim está sendo um grande exorcismo isso daqui pelo amor de Deus está tirando o demônio do meu corpo que nunca foi do demônio tentaram colocar um aqui mas bora lá bispo cara você falou sobre as pessoas que estão tentando resolver o mundo antes de resolver o próprio eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você percebeu saúde mental como é que fica a cabeça dessa galera e como é que eu identifico como fica mais fácil para identificar essa galera que realmente está querendo tentar resolver o mundo mas terceirizando sabe ele tenta me pagar para resolver o mundo que ele não quer resolver ele está tentando terceirizar isso daí como é que eu faço para identificar isso um jeito mais fácil porque eu sei que é um dinheiro que não vai ajudar tá ligado eu sei que um dinheiro às vezes que ele não vai vir porque ele já vem com uma forma como se fosse tipo de tentar limpar a própria alma como se fosse de tentar lavar a mão ou tentar se provar como um herói sendo que eu não acredito que a gente precisa se salvar a gente precisa ter oportunidade para fazer o que a gente precisa então queria escutar de você ótimo então eu sei que durante esse período de 2015 para cá que é quando eu tenho visitado mais lugares eu já fiz conversas com pessoas que rendeu e com pessoas que não rendeu eu fiz uma fala com um grupo e esse grupo me remunerou não tão bem assim mas remunerou depois o mesmo grupo me chamou para repetir a fala eu falei olha aquela fala eu creio que alcançou quem nós queríamos que alcançasse e se não alcançou não é repetindo também que vai alcançar eu não estou disposto a repetir não mas nós vamos te remunerar melhor ainda eu falei não não é disso que eu estou falando eu estou falando que eu já conversei com vocês para o público de vocês olha mas nós abrimos inscrições as pessoas estão pagando e nós vamos pagar você eu falei olha eu vou experimentar aí a minha memória ela é muito seletiva algumas coisas que ela não gosta ela vai colocando de lado eu sei que eu acabei moço esquecendo era uma live eu acabei esquecendo que ia fazer a live à noite bebi muita cachaça à tarde quando eu lembrei já estava bêbado aí chamei o meu neto moço por favor eu tenho uma live agora com o público que eu não estou gostando já estou bêbado não sei como é que vai ser essa conversa aí me ajude me acompanhe eu não sei nem se eu vou dar conta de operar o celular ou o que eu não der conta você me ajuda aí meu neto ok aí fui com a maior cara de bêbado aí na hora que vai começar aí a pessoa disse nego bispo você não acha melhor a gente deixar para um outro dia mas por que olha porque a gente está achando que você vai ter alguma dificuldade eu falei não estou super preparado vai ser agora não mas agora nós estamos achando que você não vai dar conta ai não não pois minha querida pois nem vai ser agora e nem vai ser nunca mas nego bispo nós vamos lhe remunerar vão não porque eu não quero a remuneração de vocês e eu não quero mais essa conversa na verdade eu disse para vocês que eu não precisava fazer essa conversa eu disse que eu não queria vocês insistiram mas tanto não dava certo que não rolou a minha organicidade está aqui eu né o que vocês estão vendo e não vou fazer não vou fazer e tchau e sair cheguei em casa eu estava na casa da minha filha e a minha filha tinha ficado na minha casa quando eu volto para minha casa minha filha papai e aí eu cancelei ela aí papai o senhor cancelou porque está bêbado não porque estou bêbado e fui maltratado não foi só porque eu estou bêbado é que eu fui maltratado na condição de bêbado se eu tivesse sido bem tratado eu tinha feito aí meu neto disse é mãe o vô tem razão ele foi maltratado eu acompanhei ele ele não agrediu ninguém e tal enfim é dizer que essa galera lá era uma galera que na verdade cheia da insabedoria para ganhar dinheiro me explorando muito né ok mas o primeiro dinheiro que eu tinha recebido dele eu já tinha recebido um dinheiro o que eu pensei não já que eu sei que eu fui explorado eu vou aplicar esse dinheiro da melhor maneira possível então o que eu faço boa parte desse dinheiro que eu recebo que eu falei aqui no início eu aplico na roça de quilombo o que é a roça de quilombo a roça de quilombo é como se fosse a roça de todo mundo que é onde eu fui criado então é uma reedição da roça onde eu fui criado é um lugar para você perguntar nego bispo como era a sua roça e dizer a minha roça é isso aqui então como eu sei que boa parte desse dinheiro vem de lugares que eu nem imagino mas eu coloco eles num rumo mais adequado é como eu me sinto menos vamos dizer assim explorado é aplicando bem o dinheiro que às vezes eu nem sei tanto de onde vem mas eu lhe garanto que eu procuro aplicar da melhor maneira possível e quando eu digo aplicar da melhor maneira possível não é sendo eurocristão generoso nada disso não é aplicando de forma orgânica na roça de quilombo para todas as vidas inclusive a minha eu não faço nada não faço nada para os outros melhor do que eu faço para mim eu sempre faço o melhor para mim e o melhor que eu faço para mim é o melhor que eu tento fazer para os outros mas é um pouco isso a outra fala é só lembrar um motezinho que eu peguei um mote da primeira pergunta do primeiro questionamento do do Beverly sim que ele traz quer trazer Beverly de novo por favor resumidinho vamos ver se ele aparece pode trazer você mesmo que eu pego é só um mote ele trouxe que ele que ele é do extremo sul do país e está atrapalhando é só isso só isso só isso pronto então o que eu quero te dizer no nosso livro com a organização quilombo os modos e significações o que eu começo falando quando você olha o livro eu começo dizendo o seguinte se você olhar para a cor da minha pele e a cor da pele da moça que está digitando esse texto você vai dizer que eu sou preto e ela é branca mas se você olhar para a cor da pele dela e a cor do papel onde o texto vai ser impresso aí você vai dizer que branco é o papel ela é amarelada então eu começo escrevendo esse livro assim é para dizer que a cor tem a ver mas a cor não tem tudo a ver tem alguma coisa a ver então não é pela cor da pele da pessoa que eu me aproximo ou que eu me afasto é pelo conteúdo é pelo comportamento é pelos modos eu fui adestrador e como adestrador quando eu olho para uma onça eu sei que eu estou olhando para uma predadora o que é que me interessa saber se essa predadora está com fome ou não porque se ela estiver com fome mesmo que ela tenha sido adestrada ela vai me atacar mas se ela não estiver com fome a relação vai ser outra então quando eu olho para uma pessoa de pele amarelada eu olho pensando que ela pode ser uma herdeira ou até mesmo uma colonialista pensando mas eu vou me aproximar dela para saber em que grau em que grau de ataque ou que em que grau de predação ela está e aí assim eu vou estabelecer a minha relação por exemplo eu dialogo com muita gente das universidades eu sei que as pessoas das universidades são das escrituras então como alimentar uma pessoa da universidade dando um livro para ela ler ou dando um texto para ela escrever então enquanto você mantém as pessoas da universidade ligadas às escrituras elas não vão lhe atacar é fácil você conviver com elas então o que eu quero dizer é isso meu querido primeiro fale bem de você depois que você falar bem de você fale bem de seus amigos depois que você falar bem de seus amigos fale bem dos seus inimigos e só fale bem e deixe os outros falarem mal é isso o que que eu faço eu sempre falo bem de mim dos meus amigos e até daqueles que eu imagino que não gostam de mim e deixe eles falar porque no dia que todo mundo falar bem de todo mundo o mal deixará de existir então faça seu trabalho e se preocupe apenas com a comunidade se a comunidade estiver gostando do seu trabalho basta os outros que não estiveram gostando que se alimentem com o próprio desgosto é isso que dica hein que dica de milhões muito bom gente tem mais a última perguntinha aqui nego bispo que é da Lucélia e dá pra gente já fechar que é a seguinte quais são os princípios do aquilombar pra que nós negros possamos exercitar esses valores minha querida outro dia um grupo de jovens que depois até mudaram de ideia me perguntaram se podiam escrever o manifesto do contra-colonialismo olha o contra-colonialismo não é um manifesto é uma manifestação então o princípio dos quilombos são viver em compartilhamento ponto é só viver em compartilhamento não é viver solidariedade não é viver coletividade não é nada disso não é viver em compartilhamento essa é a palavra chave muito bom e aproveitando essa questão do compartilhamento o Ronaldo te pergunta se ele pode imprimir os seus livros que estão em pdf e distribuir nas favelas meu querido se você vamos fazer diferente Ronaldo esse livro que está em pdf ele está marcado eu tenho a cópia dele em pdf sem marca eu vou mandar para vocês a cópia em pdf sem marca e você pode imprimir e distribuir por onde você quiser maravilhoso sem problema maravilhoso nego bispo a gente quer te agradecer imensamente faltam palavras abraços teve choro teve palmas você está explodindo a mente de várias pessoas Pedro nem se aguenta ele faz assim ele faz assim então a gente está assim muito, muito emocionado quem puder por favor abrir a câmera mostrar esse rosto satisfeito feliz e a gente mandar palmas beijos abraços tudo que a gente puder mandar para dar esse salve mesmo para nego bispo que tem essa fala extremamente necessária não só para o nosso grupo mas para o mundo todo então a gente quer te agradecer demais 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 se o senhor quiser trazer alguma fala de encerramento mas para nós é o que fica é esse agradecimento do fundo do nosso coração por ter ouvido o senhor é só dizer que eu vou mandar a cópia do livro sem marcação de texto para a Aline a Aline compartilha com todo mundo do grupo e aí o Ronaldo pode imprimir aproveita as estruturas do Estado para imprimir pega as impressoras das universidades das secretarias municipais de educação das secretarias estaduais dessas ONGs né dessas ONGs que pegam a grana em nome da gente e aí consertam o mundo da gente sem consertar o mundo deles né e aí eu vou reclamar mais uma poesia porque está faltando muito poesia na nossa vida e essa é simplesmente assim quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado não é porque estamos errando é porque não fomos colonizados maravilhoso maravilhoso e a gente agradece demais 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 esse projeto que está começando hoje né a gente quer agradecer essas parcerias né tudo esse projeto todo pensado para essa nossa rede de guerreiros sem armas que estão com a gente centenas deles aí pelo mundo né nesse programa que está fazendo 24 anos né com esse apoio importantíssimo da Imagina e de todas as pessoas que doaram para a gente na nossa fiscal paulista né nesses meses aqui para o Instituto Elos para a gente poder fazer isso acontecer então a gente quer agradecer demais demais né do Bispo muito muito obrigada a gente já vai articular aqui com o Ronaldo essa possibilidade aí dessas impressões para a gente para ele poder fazer esse compartilhamento nas favelas da Baixada Santista e depois ele vai vai levando vai mandando as imagens do senhor lá no Instagram tá bom e é isso muito muito obrigada obrigada a gente pela presença a turma que é GSA nossos parceiros que vieram aqui também muito muito obrigada tem muitas mensagens aqui para o senhor nego bispo falando aqui agradecendo trazendo esse viva e é só sobre isso é só agradecimento foi muito bom estar no Rio e beber água da fonte que bom que bom a turma agradecendo aqui as belezas das suas palavras e é isso vivas como o senhor fala e é isso boa noite para todos nós e sigamos atentas atentos e é isso estamos juntos e se inscrevam no Lab Causas hein gente por favor porque esse é é isso e é isso